Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando três, simpatia poderosa para não faltar dinheiro, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Simpatia poderosa para não faltar dinheiro. Primeira simpatia, nunca fique sem dinheiro. Ganhe seis equivalentes de ouro. Coloque três moedas no fundo do saleiro e três moedas no fundo do açucareiro. Você pode colocar as moedas em um saco plástico transparente, se quiser. Não perca o sal e o açúcar na moeda. Dinheiro na mão para o resto de sua vida. Lembre-se, o açúcar atrai coisas boas e as adoça. O sal representa a primeira forma de salário ou salário. Segunda simpatia, ganhe mais dinheiro. Pegue o chaveiro com todas as chaves da casa e amasse por dez minutos. Em seguida, coloque as chaves uma a uma na mesa de jantar, em forma de cruz, e diga, Pai Nosso. A simpatia deve ser realizada até às doze horas. Terceira simpatia, para que seu dinheiro renda. Para fazer seu dinheiro crescer, multiplique, faça assim. Toda vez que receber um pagamento, se for assalariado, ou qualquer outra forma de pagamento, se for um profissional autônomo, coloque a moeda no pote no jarra. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.